Querido Deus e Pai, é com gratidão que estamos na Tua presença nesta manhã de sábado. E esse é o momento que reservamos para abrirmos a Tua Palavra, para meditarmos naquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, extrairmos lições para a nossa vida cristã. E aqui estamos, Pai, porque o Teu Espírito nos moveu para estarmos na Tua presença. Que esse momento de comunhão seja significativo em nossa vida, que nada nos separe do Senhor. E que esses momentos nos aproximem mais do trono da graça e nos faça sentir a salvação maravilhosa de Cristo em nossa vida. Pai querido, portanto, perdoa os nossos pecados. Limpa do nosso coração qualquer coisa que impeça que o Teu Espírito fale ao nosso coração nesta manhã. São bênçãos, Pai, que pedimos-te e já agradecemos-te em nome de Jesus. Amém. O tema que escolhemos para esta manhã, dá-me esse monte. A nossa mensagem está baseada em dois capítulos da Bíblia. Números capítulo 13 e números capítulo 14. Embora alguns dos versos serão projetados, mas mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu smartphone ou a sua Bíblia eletrônica, seja o que for, mas é importante que você abra a palavra do Senhor nesta manhã. Esses dois capítulos são muito interessantes. Eles nos contam uma história muito especial da palavra de Deus. Faziam alguns meses que Deus havia tirado o povo de Israel da terra da escravidão, da terra do Egito. E durante alguns meses, pouco mais de três meses, Deus já havia conduzido o povo à fronteira da terra prometida. E eles estavam diante, talvez, do grande sonho de Deus. E o sonho de Deus era colocar o seu povo dentro de uma terra aonde ele pudesse florescer, renascer, a terra de Canaã. Nesse pequeno período de tempo, Deus já havia se manifestado de maneira poderosa e grandiosa na história e na condução daquele povo até a fronteira da terra de Canaã. Deus já havia realizado muitos milagres. milagres extraordinários. Milagres que só evidenciavam o cuidado, o carinho de Deus para com aquela nação. Que evidenciavam o poder de Deus sobre todas as coisas. E que não deixava dúvidas de que Deus estava no controle e na condução daquela nação. Bastavam apenas confiar e entregar-se para Deus. E deixar Deus fazer o resto. E quando Deus conduz o povo do Egito até um local que a Bíblia o chama de Cades Barnea. Deus faz um pedido para Moisés. E esse pedido foi simples. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E Moisés recebe essa ordem de Deus e ele a executa. E a Bíblia diz que Moisés então envia esses homens para que espiassem a terra de Canaã. E a ordem de Moisés foi essa. Olha, veja a terra que tal é e o povo que nela habita, se forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se arraiais, se infortalezas também? Qual é a terra, se fértil ou estéreo, se nela amatas ou não? Mas tendem, tem de bom ânimo e trazei o fruto da terra. E a palavra diz que eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E quando a gente olha essa história, a gente percebe que até esse momento estava tudo muito tranquilo no arraial. Tudo muito tranquilo. O povo volta com o relatório e depois de 40 dias espiando a terra, analisando, fazendo um diagnóstico da terra, eles retornam com um relatório. E esse relatório foi esse que estamos vendo registrados no livro de Números, capítulo 13, versos 27 a 29. E qual foi o relatório? Fomos a terra a que nos enviastes e verdadeiramente ela é boa. É uma terra que mana leite e mel. E este é o fruto dela. Quando a gente lê o relato, a gente vê que aqueles homens trouxeram parreiras de uvas e um homem não foi suficiente para trazê-las. A terra era próspera, a terra era fértil. E eles continuam o relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak, os amaliquitas habitam no meio, na terra do Negébio, os eteus, os jebuzeus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quando a gente olha esse relato, há um relato justo, exato, um diagnóstico perfeito do que era exatamente aquela terra. E a história nos diz que, a partir desse momento, os grupos, os doze, se dividem. E acontece algo interessante. Josué e Caleb, diante daquele relatório, apesar de olhar para tudo aquilo que eles viram e diagnosticaram, Caleb se levanta e a Bíblia diz que ele fez calar o povo e perante Moisés disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Do outro lado estavam dez homens. E esses outros dez homens, eles disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A partir desse momento, eu comecei a entender essa história de um ângulo um pouquinho diferente. Eu comecei a pensar que essa história de pessimista e otimista é muito mais antiga do que eu imagino. Dez homens totalmente voltados para o pessimismo. Dois homens voltados para o otimismo. E quando pensei um pouquinho sobre otimistas e pessimistas, coisas que são naturais à vida do ser humano desde os seus primórdios, eu me lembrei de uma frase de um grande presidente que esse país teve, Juscelino Kubitschek. E falando sobre otimismo e pessimismo, ele diz assim, o otimista pode até errar, mas o pessimista, ele já começa errando. E você sabe qual é a diferença psíquica entre um pessimista e um otimista? É que o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, e o otimista enxerga oportunidade em cada dificuldade, e não sofre por antecipação por causa disso. A gente enxerga de maneira muito clara dois grupos, dois homens extremamente otimistas e dez homens extremamente pessimistas. E eu me lembrei de um pensamento de Charles Swindon quando ele diz assim, dez viram o problema, dois a solução. Dez viram os obstáculos, dois, o caminho. Dez impressionaram-se com o tamanho dos gigantes, dois com o tamanho de Deus. Dez focalizaram o que não podia ser realizado, dois o que podia ser facilmente executado pelo poder de Deus. Eu não tenho dúvidas de que pessoas otimistas são sempre aquelas pessoas que estão ao lado de Deus. Eu vou repetir para você. eu não tenho nenhuma dúvida de que pessoas otimistas são aquelas que sempre estão ao lado de Deus. O mundo hoje se divide em pessimistas e otimistas e alguns dizem os realistas. naturalmente que nem tudo de de otimismo é bom e nem tudo de pessimismo é bom. Há no meio de tudo isso a realidade dos fatos, mas os otimistas, eles são muito mais realistas do que os pessimistas. mas quando eu olho para a realidade de Caleb isso me impressiona. E se você gastar um pouquinho de tempo talvez em algum momento da sua tarde, do seu sábado analisando com cuidado o capítulo 13 do livro de números você vai entender um pouco melhor essa discussão motivacional entre os espias mas o mais importante para nós é entrarmos um pouquinho naquilo que o capítulo 14 nos fala a respeito dessa história. Porque o capítulo 14 enquanto o capítulo 13 nos fala dessa reação dessa discussão o capítulo 14 nos leva a reação do povo diante daquilo que esses 12 homens eles trouxeram como um relatório. Portanto o capítulo 14 a partir do verso 1 até o verso 4 nos mostra a reação do povo e a Bíblia diz que o povo começou a chorar a gritar e não foi um choro baixo não foi um grito baixo e não foi por alguns momentos a Bíblia diz que foi aquela noite toda e houve murmuração contra Moisés e contra Arão e toda a congregação começou a dizer como eles estavam acostumados a dizer por que que vocês nos tiraram do Egito por que que nós não temos carne por que que não temos isso por que que não temos aquilo por que que não nos deixou morrer no Egito por que que não nos deixou perecer nas mãos de Faraó seria melhor isso mas aqui a conspiração foi de forma um pouco diferente aqui eles estavam atacando os líderes de Deus e eu vou dizer uma coisa pra vocês quando como seres humanos começamos e às vezes temos a tendência de atacar os líderes de Deus a liderança de Deus nos esquecemos de que quando fazemos isso é como se estivéssemos fazendo um ataque direto ao próprio Deus e a Bíblia diz que a partir desse momento de murmuração de choro de grito de revolta Deus ele ele também tem um momento de ira e a Bíblia diz que Deus ele ele tem vontade de destruir aquela nação e a partir de Moisés reconstruir uma nova nação se não fosse a intercessão de um líder diante de Deus de alguém que se colocou entre o povo e Deus tentando simplesmente manter a grandeza do nome de Deus o poder do nome de Deus tentando manter a soberania de Deus Deus quem sabe teria destruído aquela nação e a partir de Moisés refeito toda a história do povo de Israel mas é interessante que no meio de todo esse conflito mais uma vez Caleb se coloca diante do povo e eu posso imaginar como que Caleb ele se posiciona de uma forma tranquila serena e ele diz ao povo a terra pelo meio do qual passamos a espiar é muitíssimo boa e aqui começa queridos talvez a parte mais linda dessa história e talvez a coisa mais importante e uma das coisas mais importantes para você começar a compreender dessa história nesta manhã se o Senhor se agradar de nós a despeito dos gigantes a despeito das cidades fortificadas a despeito dos jebuseus os anaquins a despeito de qualquer coisa se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel queridos eu queria que você pensasse muito nessa declaração de Caleb porque ela está intimamente ligada com com algo que talvez seja a coisa mais importante para entendermos nesta manhã diante da fúria de Deus diante daquilo que Deus sentiu naquele momento ao ver uma nação a qual ele estava dedicando todo o seu cuidado todo o seu amor se rebelar de maneira tão direta contra ele contra a sua liderança Deus ele estabelece algo que foi muito claro diante daquela nação ninguém vai desta geração de 20 anos acima cruzar as fronteiras dessa terra e herdar e herdar a terra de Canaá e o juízo de Deus sobre aquela nação pela sua murmuração pela sua rebeldia foi retornar para o deserto e durante 40 anos vaguear pelo deserto até que toda aquela geração de 20 anos acima morresse e apenas Josué e Caleb e mais aquela geração de 20 anos abaixo teve o privilégio de entrar e possuir a terra prometida mas aquilo que Deus diz a respeito de Caleb é aquilo que eu gostaria que você levasse de maneira muito séria na sua vida Deus olha para Caleb e para aquela nação e diz porém o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá duas coisas nos chamam atenção e deveriam nos fazer pensar a primeira em Caleb Deus Deus vê um outro espírito e eu fiquei pensando que outro espírito é esse diante de tantas qualidades diante de tantas virtudes que você pode ao ler a história você extrair da vida desse personagem chamado Caleb e na verdade queridos eu comecei a entender a partir desses dois versos números 13 e 30 então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse eia subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela e números 14 e 8 se o senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel que espírito é esse eu só consigo entender uma coisa esse espírito que Deus enxerga em Caleb era um espírito de total confiança e dependência de Deus enquanto os outros diziam não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós Caleb dizia subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela o que que essa história ela é ou representa para a nossa vida querida igreja essa história ela é extremamente relevante para a nossa vida hoje essa semana eu me deparei com um dos lindos textos do livro mente caráter e personalidade página 346 e Ellen White nos diz assim os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos para a ação aqui está o princípio da motivação se a motivação é importante para a nossa vida para a nossa vida profissional para a nossa vida emocional para a nossa vida relacional quanto mais não é para a nossa vida espiritual motivação é ter um motivo para ação e Ellen White nos diz os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação ou seja o cristão ele é por natureza uma pessoa motivada é uma pessoa entusiasmada o cristão ele não é uma pessoa pessimista o cristão por natureza ele tem que ser a despeito do seu temperamento ele tem que ser uma pessoa otimista e é por isso que ela diz os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação surgem pensamentos novos devendo isso dar em resultado do que novas ações mas só podem fazer progressos por meio de lutas pois há um inimigo que continuamente contende contra eles apresentando tentações que levam a alma a dúvida e ao pecado a tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas o apetite e a paixão devem ser postos sobre o controle do Espírito Santo não há fim ao conflito do lado de cada eternidade isso queridos bateu como que uma estaca no meu coração nessa semana não há fim ao conflito do lado de cada eternidade nós ainda não atingimos a eternidade Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade nós queremos a eternidade nós almejamos a eternidade mas por enquanto estamos aqui e esse é o nosso deserto essa é a nossa caminhada essa é a nossa luta constante e me impressiona quando ela diz não há fim ao conflito do lado de cá mas ao passo que há constantes batalhas a ferir há também preciosas vitórias a alcançar e o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que o nosso espírito ele não pode o que apreciar como Caleb queridos estamos do lado de cá da eternidade e eu quero que você entenda uma coisa só entrarão nessa terra aqueles que não abrirem mão da sua confiança e dependência de Deus então deixa eu me dizer algo para você nesta manhã dificilmente aqui do lado de cada eternidade o nosso caminho a nossa caminhada será fácil e muitas vezes Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos é fácil você confiar no previsível naquilo que é visível e previsível mas confiar no imprevisível essa é a essência da fé eu gosto demais das palavras do salmista quando ele diz os que confiam no Senhor são como um monte de cião que não se abala mas ele está firme para sempre o outro espírito de Caleb era um espírito de confiança um espírito de total dependência de Deus e a confiança em Deus nos ajuda queridos ao que? nos ajuda a ficar ao lado dele quando você é a minoria e quantas vezes nós o somos a minoria a confiança em Deus o ajuda a ficar ao lado dele quando a sua própria vida está correndo risco a confiança em Deus o ajuda a ficar ao lado dele quando seus olhos não conseguem enxergar nenhuma perspectiva possível a confiança em Deus o ajuda a ficar ao lado dele quando você olha para a quantidade de homens a falta de armas a falta de treinamento para a guerra e percebe que você é muito inferior e mesmo assim mantém a coragem para dizer sou forte Caleb vai possuir a terra porque nele eu vi outro espírito será que eu estou falando nesta manhã para alguém que nessa semana sentiu falta de confiança em Deus será que eu falo para alguém nesta manhã que o seu coração sente que não há mais forças para continuar e a vontade é de desistir não olhe para o tamanho do seu problema olhe para o tamanho do seu Deus acredite no seu poder porque quando você olha para a segunda característica que na verdade vemos em em Caleb você percebe que nós devemos nos manter em nossa em nossa caminhada cristã a despeito das nossas lutas a despeito das nossas dificuldades Ellen White nos diz devemos porém mostrar firme e inabalável confiança em Deus às vezes Deus tarda em nos responder para simplesmente provar-nos a fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo e quando nós pedimos em harmonia com a sua palavra devemos crer em sua promessa e insistir diz ela em petições com determinação inabalável é por isso que Deus olha para Caleb e não apenas vê outro espírito mas vê perseverança em seguir os caminhos de Deus Caleb poderia ter muito bem desistido murmurado e talvez desistido naquele momento Caleb avançou Caleb foi adiante Caleb não retrocedeu Caleb não deu ouvidos a voz daqueles que eram pessimistas ele com Josué foi o único a enxergar que apesar das dificuldades e lutas Deus tinha para eles e para sua nação bênçãos inimagináveis eu quero dizer para você que como Josué e Caleb nós estamos nesse deserto e ao longo do meu ministério eu tenho visto muitas pessoas com vontade de desistir pessoas que querem desistir do emprego pessoas que querem desistir do casamento pessoas que querem desistir de lutar contra um vício pessoas que querem desistir de lutar contra um pecado ou uma tendência pecaminosa que está destruindo a sua vida pessoas que querem desistir até mesmo da própria vida pessoas que perderam completamente a sua confiança em Deus mas o que precisamos entender que o segredo está em perseverar precisamos aprender a perseverar e a Bíblia nos diz que Deus não se agrada de pessoas que retrocedem pessoas que não avançam pessoas que são pessimistas pessoas que não confiam na providência de Deus pessoas que não confiam na providência no amor e no cuidado de Deus essa história é maravilhosa porque ela reflete a história da vida de todos nós em algum momento da nossa existência a história diz que Caleb voltou para o deserto com o povo caminhou durante 40 anos mas não abandonou o Senhor ele foi valente perseverante suportou as aflições e o fez tudo na dependência de Deus os seus olhos estavam firmados unicamente no Senhor os seus olhos estavam firmados unicamente nas promessas do Senhor ele soube esperar o tempo de Deus ele soube esperar pela manifestação de Deus na hora certa e talvez para muitos de nós que estejamos vivendo talvez um momento de ansiedade de expectativa porque tudo para nós é para ontem nós olhamos para a palavra do Senhor e encontramos essa exortação esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro esperei pacientemente pelo Senhor esperar não é algo que nós gostamos esperar não é algo que nós muitas vezes conseguimos porque nós temos um tempo bem diferente do tempo de Deus devemos saber esperar no tempo de Deus porque enquanto o tempo passa o que que Deus está fazendo Deus está trabalhando em prol daqueles que nele confiam eu não tenho dúvidas disso Stephen Cove diz assim a chave para atingir as mais altas aspirações e vencer os grandes desafios está em basear nossas escolhas em princípios atemporais confiança e dependência de Deus será que eu estou falando para alguém que está cansado será que você entrou aqui nesta manhã triste abatido derrotado será que eu falo para alguém que entrou aqui completamente sem sem perspectivas da sua vida dos seus negócios da sua família das suas expectativas espirituais olhe para Deus olhe para aquilo que o Senhor ele pode e quer realizar na tua vida Paulo diz corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e para o consumador da nossa fé querida igreja queridos jovens não basta começar bem é preciso terminar bem é importante que você entenda que esse deserto ele é árduo enquanto estamos do lado de cada eternidade as lutas não acabarão os problemas não findarão as crises não deixarão de existir na nossa vida as dificuldades elas estarão sempre diante dos nossos olhos mas não tire os olhos da eternidade não tire os olhos da terra de Canaã ela está bem próxima ela está bem mais perto do que você do que você imagina conta-se a história de um exército que estava muito amedrontado diante dos seus inimigos e aquele comandante não sabia mais o que fazer para motivar a sua a sua tropa o seu batalhão e ele teve uma ideia ele tomou uma moeda nas mãos chamou o seu batalhão e disse olha aqui eu tenho uma moeda eu vou jogá-la para cima e se a moeda cair com a efígie de um leão é porque estamos tendo um sinal de que Deus quer que nós enfrentamos e de que nós vamos vencê-los se cair do lado contrário é porque não deveremos sair para a batalha a história diz que ele reúne o seu exército e todos na expectativa do que seria a sorte deles ao jogar a moeda a história diz que a moeda caiu e caiu com a imagem do leão para cima então o comandante disse estamos tendo um grande sinal para lutar contra o nosso adversário e vencê-lo vamos em frente e a história diz que o exército invadiu o território do inimigo destruiu-os e venceu a luta com muita ousadia e depois daquela vitória implacável os soldados se aproximam do seu comandante e lhe perguntam e lhe dizem o senhor estava certo o senhor estava certo ao lançar a sorte com aquela moeda vimos que realmente tivemos um grande sinal de vitória a história diz que o comandante ele olha para o seu exército e lhe diz vejam bem agora de perto esta moeda nas suas duas faces existem uma imagem de um leão e as palavras finais daquele comandante àquele batalhão foram essas um só homem motivado para a guerra vale mais do que cem homens desanimados quando eu olho para Josué e para Caleb de maneira especial a Caleb Caleb diz a Bíblia tinha 45 anos quando pela primeira vez ele se coloca diante das portas da terra prometida voltou para o deserto e caminhou mais 40 anos e aos 85 anos de idade ao voltar para aquele mesmo lugar cruzar o Jordão colocar os seus pés e se deparar com os mesmos inimigos com as mesmas cidades ele não pede para Deus o caminho mais fácil ele mira aquelas cidades são aquelas cidades que eu quero Senhor me dá aquele monte aquele monte que o Senhor falou naquele dia é esse monte que eu quero você entende isto a minha mensagem para você nesta manhã é exatamente para você não perder o foco da tua caminhada cristã é para você não desistir é para você não querer parar no meio do caminho é para você não olhar para as dificuldades com os olhos maiores do que os seus olhos para o poder de Deus confie dependa de Deus entregue a sua vida ao Senhor se você chegou nessa escola e você sabe das dificuldades que você vai ter para passar os seus 4 entre os 5 anos aqui acredite o Senhor vai abrir a porta para você o Senhor vai fazer você cruzar o Jordão se você chegou aqui hoje a tua família está em frangalhos despedaçada a crise emocional bateu em você se você entrou aqui hoje talvez como se aqui fosse a tua última esperança acredite o Senhor tem planos maravilhosos para a tua vida não desista estamos a um passo da da eternidade há para nós muito mais do que nós imaginamos eu quero fazer uma oração especial por um grupo especial nesta manhã eu não sei o que talvez você esteja passando ou enfrentando na tua vida eu não sei quais são os gigantes que você tem que derrotar eu não sei quais são os muros que você precisa derrubar mas se você acredita e confia no poder e está disposto a dizer Senhor eu confio eu quero depender do Senhor fazer a minha parte e depender do Senhor eu quero sair daqui hoje de manhã com essa bênção na minha vida eu queria convidar você a se colocar em pé há algum problema especial na tua vida que você gostaria nesta manhã veja todos nós estamos nesse mar de lutas e dificuldades a vitória do Senhor será a nossa vitória acredite confie dependa do Senhor deixa o Senhor agir na tua vida fecha fecha os seus olhos pai obrigado porque o Senhor é o nosso Deus o Senhor é o Deus que nos ajuda a entrarmos na batalha o Senhor é o Deus que nos sustenta na batalha o Senhor é o Deus que nos dá vitória o Senhor conhece os nossos gigantes o Senhor conhece as cidades fortificadas o Senhor conhece as muralhas que temos que derrubar e enfrentar é em teu nome e no teu poder que nós queremos avançar é na tua graça e na tua misericórdia que nós queremos ver o milagre na nossa vida ver o milagre na nossa família ver o milagre na nossa vida profissional ver o milagre na nossa vida acadêmica ver o milagre pai em nossa experiência espiritual é no teu poder e na tua força que nós queremos avançar tome a nossa vida nas tuas mãos abençoa-nos pai transforma-nos santifica-nos e fortalece-nos é o que oramos e te pedimos no precioso e no sagrado nome de Jesus amém poderos assentar que Deus os abençoe a sua companhia neste culto mas antes de nos despedirmos aí vão alguns recados nossos pastores estarão à porta para cumprimentá-lo nos corredores respeite o fluxo e saia de maneira ordenada para rever o culto de hoje é só acessar igrejonasp.org.br ou se inscrever no nosso canal do Youtube o culto acabou mas as atividades continuam temos classes bíblicas espalhadas por todo o campus e com certeza alguma delas tem o seu perfil de estudo para saber onde encontrá-las basta conferir o mural no hall da igreja tenha um bom restante de sábado e até breve tchau 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 tchau